A União Europeia fechou um acordo sobre a lei que impede importações de bens ligados ao desmatamento. Então a União Europeia acaba de informar que fechou esse acordo nesta terça-feira. É uma nova lei para impedir que empresas vendam para o mercado da União Europeia café, carne bovino, soja e outras commodities que estejam ligadas ao desmatamento em todo o mundo. A lei exigirá que as empresas, então, elas precisem apresentar uma declaração de diligência mostrando que suas cadeias de suplemento não estão contribuindo para a destruição de florestas antes de venderem mercadorias, então, para a União Europeia ou poderão, então, enfrentar multas pesadas, de acordo com a informação agora da agência Reuters. Bom, espero que esta regulamentação inovadora dê impulso à proteção das florestas em todo o mundo e inspire outros países. disse aí o principal negociador do Parlamento Europeu, o Christopher Hansen, ele disse que o desmatamento é uma das principais fontes aí, né, de emissão de gases de efeito estufa e que isso acaba impulsionando muita mudança climática e que precisa estar no foco aí, né, dessa conferência, inclusive da Organização das Nações Unidas, sobre biodiversidade, que deve ser discutida ainda nesta semana, em que países vão buscar um acordo global para proteger a natureza. Os negociadores dos países da União Europeia e do Parlamento, então, europeu fecham este acordo sobre esta nova lei já nesta terça-feira, né, e deve-se aplicar, então, a soja, carne e brovina, óleo de palma, madeira, cacau e café, além também de alguns produtos que são derivados, incluindo couro, chocolate e móveis. Borracha, carvão e também alguns derivados de óleo de palma foram incluídos a pedido dos parlamentares da União Europeia. Essas empresas vão precisar, então, montar agora, mostrar, perdão, agora, quando e onde, né, as commodities foram produzidas e trazer informações que possam ser verificáveis para que, então, seja feita aí a relação comercial dos países que são aí fornecedores dessas matérias-primas, dessas commodities para a União Europeia, né, provar aí que elas não foram cultivadas em terras que são desmatadas, que foram desmatadas de 2020 para cá, né, desde 2020 para cá. O não cumprimento, então, pode resultar em multas de até 4% do faturamento de uma empresa no Estado-membro ali da União Europeia, tá? Essas regras, elas valem para alguns países que já têm negócios, entre eles Brasil, Indonésia e Colômbia, né, que são aí, seguindo a informação que traz aqui a Reuters, que são países que podem ser afetados com as novas regras. Brasil, Indonésia e Colômbia, que, segundo eles, tá, segundo aqui os líderes da União Europeia que definiram essa lei, são países que tem aí que são onerosas e caras e essa certificação do fornecimento será, talvez, difícil de monitorar. Especialistas ali acreditam, né, que muito, o motivo principalmente porque algumas dessas cadeias podem acabar abrangendo ali outros países também, vários outros países.